O Domingo Espetacular está no ar. E a gente começa com os famosos que deram um tempo nos holofotes e foram parar na universidade. O ator Fábio Assumpção, por exemplo, retomou os estudos. Será que ele vai se dar bem nesse papel de aluno aplicado? E não é só ele não. É o que a gente mostra agora. 51 anos dedicados à carreira artística. Por onde passa, Fábio Assumpção está sempre cercado de fãs. Mas tietagem na universidade? Essa é nova. Nossa, gente, acho que eu vi o Fábio Assumpção aqui. O filho dele, a filha dele estuda aqui, alguma coisa. Não, é ele mesmo. Vai atirando. Vai indo nessa. Fábio Assumpção está de volta à sala de aula. Ele está no primeiro semestre do curso de Ciências Sociais aqui, nessa Universidade de São Paulo. Optou pelo período da manhã e tenta ser um aluno como qualquer outro, sem estrelismo. Mas já se tornou o estudante mais famoso da universidade, com certeza. Você chega na faculdade, encontra o Fábio Assumpção e tudo. Que loucura, né? Você nunca vai imaginar. O Fábio Assumpção, né? Que agora acho que é a sensação de 2023. Está dando o que falar, porque já saiu foto dele na faculdade. Inclusive, o Fábio Assumpção foi parar numa página da faculdade, na rede social. Uma página aí de paqueras. O pessoal fica paquerando nessa página, coloca foto de um, de outro, para saber informações. Olha só. Nessa foto, o Fábio aparece no maior papo com dois colegas. Na legenda, a brincadeira. Nosso reizinho que voltou. A luna tem chance? Já nessa outra imagem, ele está um aluno pleno. Tênis, camiseta branca, mochila nas costas e uma garrafa d'água na mão. Não sempre dá para ver ele jantos chanetes, assim. Então, é incrível. Eu vi ele uma vez na cantina. E acho que ele estava comprando alguma coisa, né? Um salgado. Fábio Assumpção já declarou que está adorando a nova rotina de estudos. Ele diz que o conhecimento é sempre muito bem-vindo. Eu achei muito incrível, assim, ele ter essa iniciativa de voltar aos estudos. Quem pensa do mesmo jeito é o Martinho da Vila. Ele entrou na universidade aos 79 anos. Qualquer tempo é tempo para se estudar. Mesmo quem tem muitas formações, doutorados e tal, sempre tem alguma coisa ainda para aprender. Viver é aprender. Há seis anos, a equipe do Domingo Espetacular acompanhou de perto a rotina do sambista na vida acadêmica. Ele era aluno ou ouvinte do curso de Relações Internacionais de uma faculdade do Rio de Janeiro. Martinho bem que tentava se misturar e parecer um aluno qualquer. Mas não era muito fácil, não. Olha só o que aconteceu já no primeiro dia de aula. Onde eu estava sentado, eu era quase o último. Aí, correu e tal, tal, tal. Quando chegou na minha vez, todo mundo olhando. Aí ele, é, me apresentar. Eu vou me apresentar, aí o pessoal riu. No final do curso, aos 82 anos, Martinho decidiu abandonar a faculdade. Na época, declarou que os últimos semestres da graduação seriam para preparar o aluno para o mercado de trabalho. E essa não era a intenção dele. E que cumpriu o objetivo de buscar conhecimento. Imagine só dividir a sala de aula com ninguém menos que Jojô Toddynho. A cantora cursa direito no Rio de Janeiro. Quer ser advogada. E diverte os fãs nas redes sociais. Eu sou séria, gente. Eu não sou ficar rindo igual coringa. A gente vê a Jojô Toddynho mais causando aí do que estudando. Porque ela fica postando vídeos da faculdade. Ou então ela vai posta, reclamando que as provas estão muito difíceis. Que está difícil de estudar. Comece a estudar para a prova. Cruda aqui, pelo amor de Deus, na parede do cérebro. Saudades da minha época. Eu vou lá, nunca colhei. Há 15 anos, a DJ Laura Keller largou o curso de educação física. Hoje, aos 35, quis ter mais essa realização no currículo. A faculdade ajuda a gente não só no financeiro, mas também como pessoa. A gente acaba tendo quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor. Como ela se vê daqui a quatro anos, a resposta está na ponta da língua. Trabalhando na área, eu quero estar dando aí minhas aulas com professora, personal, quero fazer projetos online na área. Quero ter gabarito para falar a respeito do assunto, unir a minha influência no digital com a faculdade e fazer aí um grande bololô maravilhoso. O lema da Laura é o mesmo da atriz Suzana Alves. Nunca é tarde para recomeçar e fazer o que se ama. Sempre amei psicologia. Só que eu achava impossível fazer psicologia vindo de uma família muito simples. Aos 44 anos, Suzana, que já é formada em jornalismo, está no último ano do curso de psicologia, numa faculdade de São Paulo. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa muito solta, assim, para conversar. Gosto de resolver as coisas, gosto de conhecer pessoas. E psicologia tem tudo a ver, né? Nas redes sociais, ela é só orgulho do caminho que está trilhando. Mais uma semana de muita entrega e uma semana a menos para me formar em psicologia. Que delícia! Ah, não vejo a hora! Mas e a carreira de atriz, hein? Será que fica para trás? Que a psicologia, ela ajuda muito na questão da aprendizagem. Tudo isso me ajudou bastante como atriz, né? Em pesquisar os personagens. Assim como a Suzana, o Fábio Assunção vai continuar atuando. O Fábio Assunção continua trabalhando como ator, continua aí em alta como ator. Ele andou precisando largar um tempo aí a carreira de ator por causa de problemas pessoais, problemas aí, inclusive, de saúde. A gente bem lembra desse período difícil do Fábio. Ele lutou contra a dependência química por 15 anos e está sóbrio há três. São novos passos e novos caminhos. A fase é de recomeço para Fábio Assunção. Ele inspira agora mais uma geração, mas de um jeito diferente. Ele é um exemplo de como você pode estar sendo alguém de influência, sendo alguém importante, mas também tendo tempo para estudar, tendo tempo para se melhorar. Ícone, fazendo ciências sociais, além de ator, gato e agora fazendo ciências... Gente, é o homem, né? Sucesso. Homem da vez, é. Adoro. Por quem? Sorre, animal!